Desculpa, ela não tá à venda, mas muito obrigado Dentro dessa caminhonete tem muito de mim guardado Muitos sonhos, lembranças do passado Eu sei, ela tá meio suja, meio empoeirada Trouxe ela aqui no posto só pra dar uma lavada Faz um tempo que ela não sai de casa No rádio tá o mesmo CD desde 2007 Atrás do bando tem uma jaqueta e um canivete Tem coisas nessa vida que jamais se esquece Quando a saudade bate Eu acelero os meus pensamentos Aumento o som, abaixo o vidro e o vento Me leva pro passado Quando a saudade bate Eu vou em busca de uma estrada de terra Eu dou zero e eu grito na janela Até a dor passar Que falta que você me faz, pai Que falta que você me faz, pai Obrigado Eu sei a caminhonete é linda, ela tá conservada Nunca teve um arranhão desde que ela foi comprada Motor diesel, é forte, é tudo e nada No porta-luvas tem um adesivo do timão No painel a foto da minha mãe e um coração É, a saudade às vezes aperta, meu irmão No rádio tá o mesmo CD desde 2007 Atrás do banco tem uma jaqueta e um canivete Tem coisas nessa vida que jamais se esquece Quando a saudade bate Eu acelero os meus pensamentos Aumento o som, abaixo o vidro e o vento Me leva pro passado Quando a saudade bate Eu vou em busca de uma estrada de terra Eu tô zero e eu grito na janela Até a dor passar Quando a saudade bate Eu acelero os meus pensamentos Aumento o som, abaixo o vidro e o vento Me leva pro passado Quando a saudade bate Eu vou em busca de uma estrada de terra Eu tô zero e eu grito na janela Até a dor passar Que falta que você me faz, pai Que falta que você me faz, pai Desculpa, ela não tá à venda Mas muito obrigado Muito obrigado, pai Feliz dia dos pais pra todos vocês Pra aqueles que tem os seus pais E pra aqueles que não tem mais os seus pais Palmas pra vocês em Dayatuba, obrigado 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 O que é isso?